Ah... 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 Caralho, meu nobre! Porra, menor! Que porra que tá fazendo aí, menor? Eu vou tomar no teu cu! Oh, menor, tu me encostou em mim, tu tá maluco, moleque? Vou te matar! Eu que vou te matar, moleque! Tá maluco? Vou te matar, viado! E se tu me matar, eu vou te matar mais ainda, meu parceiro! Tu tá fudido, menor! Aí, menor, qual é, menor, ô, 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 essa porra aí, menor, qual é, menor Caralho feião, mané Essa porra aí, esses paulistas é tudo doente, vai tomar no teu cu, menor, abre Morra! Ó, mas me chama de paulista não, aí Qual é, menor Aí, tu quebrou o robô aí do maluco, menor, vai dar mó merda, fodeu aí Puta que pariu, não sei mexer nessa porra não, menor, abre Aí, menor Porra, o problema é teu, menor, abre Caralho, fodeu Aí, menor, rapaziada, vai começar a corrida aí, vambora, hein Proibido o carioca Ah, ainda bem, que eu sou do sul, sou sulista, menor, abre E eu sou baiano, meu parceiro